E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje mais um assunto que eu acho que alguns coleguinhas não vão gostar. Natal tá chegando, né? Gostoso Natal pra caramba, passagem de ano, todo mundo quer curtir. Pô, será que é agora que eu vou realmente comprar meu cachorrinho? Vamos pensar sobre isso? Bom, pessoal, é... Realmente a gente tem que pensar nisso, né? Eu sei que essa data de Natal, vinha alguém que quer dar presentear a um querido, doci presentear, um cachorrinho, e tem um monte de criador que adora isso, até anuncia, ah, tá chegando o Natal, coloca os filhotinhos com chapéuzinho de Papai Nel. Bom, eu, como criador, eu acho errado. Vamos pensar, cara, você trabalhou o ano todo, aquela coisa toda, ainda mais esse ano de eleição, quanta briga dando a internet, foi bem sacau, né? A gente tá chegando no fim do ano, pô, você quer viajar, seja com seus amigos, com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, você quer curtir suas férias, mas você quer que é um cachorro, você não quer o cachorro? Quer. Não é o momento, é legal você esperar esse momento, entendeu? Veja bem, cara, você vai, pega um cachorro em dezembro, meu amigo, obviamente vai ser um filhote, acredito eu, não vai ter vacina, isto é, o cachorro não vai poder viajar contigo, você vai ter que fazer todo aquele trabalho de educação e tudo mais, quando a gente fala que não tem vacina, é pelo menos até os quatro meses de idade, sem ele poder colocar o pé na rua, quer dizer, você não vai conseguir viajar, ele não vai poder ir contigo, entendeu? Então, é legal a gente pensar nisso, porque realmente cachorro dá trabalho, e até na época, a gente falou tanto, né, quando comprar e tudo mais, até nisso a gente tem que pensar, a época, e a época de festas, pessoal, então, não adianta você forçar a barra, querer viajar, porque você, é muito provável, você poder até, inclusive, levar uma virose para o seu cachorro, e sim, ele pode vir a óbito, aí vai acabar férias, vai acabar tudo, entendeu? Você vai ter que voltar às preças, o cachorro não vai estar bem, você vai ter que voltar às preças para a sua casa, e vai ser uma puta nota no veterinário, e às vezes ele nem consegue salvar o teu filhote. Então, vamos pensar direitinho, cachorro é legal, porra, tu quer ter o cachorro? Eu apoio, cara, estudou tua raça, viu direitinho aquilo que é compatível com a tua família, contigo, enfim, não sei com quem você vive, sozinho ou não, enfim, é legal? Pensou nisso? Pensa na época também, irmão, se você realmente vai estar ali junto com o teu cachorro, para estar dividindo, esse tempo que é muito precioso, quando o filhote chega, você tem que estar, também, vê se você vai ter um tempo legal, para estar curtindo o seu cachorro. Desculpa aí, alguns criadores que colocam o chapéuzinho de Papai Nosso Filhotes, mas eu não acho legal usar dessa imagem, para vender o cachorro, numa época que as pessoas vão estar viajando. Então é isso pessoal, curta, compartilhe, e inscreva-se em nosso canal. E Feliz Natal!